Música Bem-vindos ao Brief from Brussels. A semana começa com um ataque à política agrícola da União Europeia. Um artigo surgido no New York Times alega que seriam os subsídios europeus referentes à política agrícola comum que estariam a alimentar vários oligarcas da Europa Central. O artigo aponta o dedo aos primeiros ministros da Hungria e da República Checa. Um artigo publicado no jornal New York Times a propósito da política agrícola comum causou ondas de choque em Bruxelas. A Comissão Europeia teve que defender-se das acusações que o jornal norte-americano aponta à política agrícola comum, em particular, como os oligarcas da Europa Central utilizam os subsídios europeus para benefício próprio. A Comissão insistiu em como segue uma política de tolerância zero. De acordo com o princípio de gestão comum, os Estados-membros são em primeiro lugar responsáveis pela gestão legal dos fundos europeus. A Comissão leva muito a sério qualquer alegação ou suspeita que envolva a má utilização ou má gestão de fundos europeus. Quaisquer reclamações sobre a alegada utilização fraudulenta de fundos deve ser dirigida ao serviço antifraude OLAV. Há várias investigações em curso, disse o porta-voz. O artigo destaca dois líderes europeus, o primeiro-ministro húngaro Vítor Orbán e o primeiro-ministro checo Andrei Babic. A Euronews pediu um comentário sobre a utilização dos fundos europeus ao ministro húngaro para os negócios estrangeiros, Peter Siarto. Sobre o artigo no New York Times, não lidamos com essa questão. Não requer muita imaginação um jornalista de um site húngaro tentar fazer-se passar por um jornalista do New York Times, apenas para ser citado no site onde trabalha. A Comissão Europeia já lançou uma proposta com vista a salvaguardar os fundos europeus e que inclui a criação de uma Procuradoria Europeia, assim como a ligação entre subsídios e Estado de Direito. Em destaque ainda o dia da desigualdade salarial, que se assinala esta segunda-feira e chama a atenção para as disparidades salariais entre homens e mulheres. Simbolicamente, a partir desta segunda-feira, até ao final do ano, as mulheres deixam de ser pagas pelo seu trabalho. O dia da desigualdade salarial não passou ao lado da nova Presidente Eleita da União Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou a intenção de reforçar a transparência neste domínio. Em Portugal, a média situa-se nos 16,3%, ligeiramente acima da média europeia. A nova Presidente Eleita deveria ter iniciado funções no dia 1 de novembro, mas a rejeição pelo Parlamento Europeu dos Comissários da França, Hungria e Roménia vieram atrasar o processo. A França propôs Thierry Breton e a Hungria avançou com o nome de Oliver Varelli. A Roménia, contudo, está a braços com uma crise interna e ainda não avançou candidato.